Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Manhã de terça-feira, dia de programa Pai Eterno para todo o Brasil Nós vamos agora compartilhar a nossa fé e devoção neste encontro Toda a nossa gratidão pela sua participação conosco Hoje nós vamos começar pedindo as bênçãos do Pai Eterno pelo novo Santuário de Trindade O pilar que será abençoado pelo Padre Robson de Oliveira Recebeu o nome de um dos sucessores de Pedro Eu estou falando do Papa Leão I ou São Leão Magno Muito bom dia a você, meu querido, minha querida Vamos abençoar hoje mais um pilar Dedicado a um homem de muita importância Inclusive recebeu o nome de Magno Pela grandeza da sua presença neste mundo Ele é um santo que mostrou dignidade para esse título São Leão I Chamado também de São Leão Magno Significa grande, né? Isso porque ele é considerado um dos maiores papas da história da igreja Fez um trabalho real de santidade Esse homem que nasceu no século IV Ele depois entrou para o seminário, serviu muito no sacerdócio Ele era um homem prestativo E quando ele foi eleito Papa em 440 d.C. Ele precisou evangelizar a igreja numa época difícil, viu? Brusca, no Império Romano Havia muitas invasões de povos bárbaros Muitas violências acontecendo Eram pessoas que queriam saquear Roma Destruir Roma E ele enfrentou e condenou, inclusive, doutrinas Combateu doutrinas heréticas Doutrinas que tentavam atrapalhar a verdade que Cristo ensinou Tentou criar uma situação, inclusive, colocando dúvidas Dizendo que Jesus Cristo era só Deus Ou ele era só homem E isso aí gerou muitos problemas até no concílio de Calcedônia Ele era um homem, realmente, que Teve uma importância muito grande Nas bases do pensamento da igreja Mantendo, assim, a igreja límpida Cristalina No seu ensinamento cristal Ele, de forma social, ele cresceu muito Um nome falando das forças do Império Que oprimiam as pessoas Ele procurava, também, apaziguar as muitas brigas As lutas que haviam Inclusive, as tentativas de bárbaros De tentar destruir a Itália Destruir Roma De matar as pessoas Através de Átila Que queria atrapalhar tudo O imperador, ele fugia Ele mandava com que os generais Tentassem destruir Roma E o Papa, ele tinha uma força Muito grande De influência Para impedir esse tipo de coisa Por isso, meu irmão e minha irmã A presença de São Leão Magno Como pontífice Naquele tempo Diante daquelas dificuldades Promoveu Que a igreja não fosse Levada A ruína Que as coisas de Deus Não fossem confundidas Por isso, ele deixou um ensinamento Muito grande em um dos seus escritos Toma consciência, ó cristão Da tua dignidade Já que participas Da natureza divina Esse ensinamento Ele deixou Entrando no céu Indo para o reino de Deus No Pai Eterno Em 461 Depois de Cristo Nas grandezas deste homem Das atitudes deste homem Da diplomacia deste homem O legado Tão bonito No cristianismo Se manteve Vamos à obra Dedicar esse pilar A São Leão Magno Vamos lá Com muita fé Vamos rezar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus E o pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Senhor, vos consagramos Com fé E devoção Este pilar a este homem Que buscou viver uma vida de exemplo Lutando contra todas as heresias E forças do maligno Que tentaram destruir a vossa santa igreja Senhor do céu e da terra Consagro este pilar a vós Na intercessão de São Leão Magno Pedindo bênçãos e graças Sobre nossas vidas Vós que sois Deus E viveis e reinais Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém São Leão Magno Rogai a Deus por nós Muito obrigado A partir de hoje Tem um material especial Sobre a turminha do Pai Eterno Isso porque essa galerinha Está de volta Ao nosso encontro de irmãos Depois do intervalo Tem a reportagem Falando sobre essa turminha Super animada Fique por aí E acompanhe a seguir Nós vivemos em um novo tempo Hoje Não precisamos mais olhar para trás Todos os dias fazemos Uma nova história Levando as boas novas Aos filhos do Pai Eterno Investindo na educação E acreditando Em um futuro melhor Incentivando a prática de esportes Descobrindo novos talentos E resgatando habilidades Porque somos todos membros De uma mesma família de amor Faça parte da vida Paieterno Mais fé e devoção agora No programa Pai Eterno Você continua acompanhando Esta edição de terça-feira Há cerca de cinco anos Uma programação especial Começava a ser preparada Para as nossas crianças Os filhinhos do Pai Eterno As aventuras de uma turminha Cheia de fé e devoção Passava a fazer parte Das vidas dos devotos mirins Depois de uma pausa A turminha do Pai Eterno Volta toda reformulada Mais detalhes Você fica sabendo A partir de agora Começa hoje Aqui no nosso programa Uma sequência De três episódios Onde nós vamos Apresentar pra você Aí em casa Os detalhes Da quinta temporada Da turminha do Pai Eterno E já estamos aqui Dentro do mundo animado Dentro dessa sala Com essa rapaziada É muito trabalho Muita inspiração E muita imaginação Nós estamos tentando Trazer o desenho agora Pra um formato Mais atual Mais dinâmico Então ficamos um ano Em preparação Estudando movimentação Fazendo com que Esses personagens Ganhassem mais vida Então a expectativa é total A gente tá com muita vontade De fazer o melhor desenho Pra você Que tá aí nos assistindo Além da Patrícia O Ramon É o ilustrador da turminha E os irmãos Pedro e Felipe Os animadores Para atingir o público desejado Que são as crianças A produção requer Alguns cuidados Cada partezinha Da linguagem Da turminha do Pai Eterno Ela é vista Com muito cuidado Porque quando a gente Faz uma comunicação Voltada pra criança Os menores detalhes Eles influem Na formação da criança A turminha tem como Responsáveis O padre Robson E a irmã Esperança Se você ainda não conhece Essa galerinha Atenção para os nossos personagens Que terão um novo amiguinho Tem o Divininho Que é o pequenininho O frágil Que tem medo de tudo E o Divininho Fala muito da devoção Ao Divino Pai Eterno Ele é aquela criancinha Que sempre busca o Pai Eterno Nos momentos de medo Depois Em seguida Nós temos também A Rosinha A Rosinha é a menina Peralta Cheia de confusão Ela sempre tem Uma personalidade Muito forte Então a Rosinha Ela sempre tenta Ir à frente das coisas Ela é precipitada Ela tem a maioria Dos nossos principais Erros humanos Assim Depois nós temos A Mariana Que é uma menina Mais calma É a mocinha Ela é mais ligada Às redes sociais Ela é toda antenada Com a moda Aquela menina Que já quer ser Meio que adolescentezinha Junto com a Mariana Nós temos o Pedro Que é o líder da turma O Pedro é esportista Ele é todo diferente Ele quer sempre ser o líder Que chega primeiro E além do Pedro Nós temos uma novidade Esse ano Que é a presença Do Miguelito Que é um personagem novo Ele é meio bad boy Ele é meio assim Turrão Mas que também Tem um coração enorme É uma criança Que vem pra agregar Com a turminha Do Pai Eterno Devidamente apresentada Fica aqui O nosso convite Para que você Aí na sua casa E com a sua família Acompanhe O desenho Mais evangelizador Do Brasil Toda essa semana Tem reportagem Falando sobre A turminha Do Pai Eterno E na sexta-feira Um episódio novo Cheio de alegria Fé e devoção Fique ligado E chame a meninada Para acompanhar Sempre conosco Um abraço Cheio de carinho Fique com Deus E até amanhã Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai E ajudar na construção E ajudar na construção E ajudar na construção